Olá, meus amores, tudo bom? Vamos a uma atividade leitura, na página 56, ok? Número 5, leça e repite. Vocês vão escutar e repetir. A escola está do outro lado do banco. Do outro lado se refere ao outro lado da rua, certo? Nesse caso, o ecrose é para atravessar a rua e o banco está do outro lado. A farmácia está ao lado dos bombeiros. O hospital está entre a livraria, a loja de vender livros e o parque. Porque se fala de praça, né? Lembra? Que é praça? The hospital is between the bookstore and the parque. Little G. Little G. The restaurant is on the corner of the first avenue. O restaurante is on the corner of the first avenue. Fica de frente a essa rua aí, a rua primeira. A primeira avenida, ok? O restaurante, ó, de frente pra avenida. Ok? Número 6, leça e repite. Vocês vão ler e praticar. Onde fica o quê? Aí você vai ver o parque, a casa de Marcela, supermercate, hospital, drugstore, restaurant, school, bookstore, bank. Lembrando que as cores, vocês vão ver a localidade pelas cores também. E avenue, avenue, é avenida, avenue, ó, coliseu, avenue. And street, é rua, Caesar street. O diálogo que você vai praticar com coleguinha, ou em classe, ou em casa, com quem vocês quiserem. Where is the school? Aqui é um exemplo, a escola. Where is the school? Onde é a escola? It's reclus from the restaurant. No outro lado do restaurante, ok? Where is the supermarket? Next to Marcela's home. Supermercado, é cross. Ó, cross, que vai ter que atravessar a rua. Marcela's home. E assim você vai praticando, ok? Bons estudos, até a próxima aula.